Boa tarde, presidente. Eu estava com um problema de conexão, agradeço aí a sua paciência. Eu quero hoje parabenizar toda a família do Erastinho pela inauguração desse primeiro hospital do sul do Brasil, exclusivamente especializado na oncopediatria. Quero parabenizar toda a sociedade civil organizada do Estado, que também colaborou, os governos que se seguiram, que deram continuidade, a Assembleia Legislativa, que apoiou com equipamentos. E queria também me sentir extremamente honrado e orgulhoso de ter visto pela primeira vez esse projeto do Erastinho, ter discutido todo o projeto e ter feito, junto com o governador Beto Richa, teve uma atuação importante da primeira-dama, Fernanda Richa, de ter colocado e assinado o primeiro convênio dos 12 milhões. A competência do Erasto é uma garantia de qualidade de vida para as nossas crianças e para as crianças brasileiras. Quero também parabenizar o prefeito de Londrina, o doutor Marcelo Bellinati, porque ele mandou para a Câmara Municipal de Londrina, para dar o nome do SAMU de Londrina, da nova sede do SAMU de Londrina, que como secretário de Estado da Saúde também assinamos o convênio, de Dauto Paranaguá. O Dauto foi um grande médico, um prefeito da cidade de Londrina, um homem de visão, um homem que criou a autarquia, o primeiro pronto-socorro municipal da cidade, um pioneiro, não só na cidade e região, mas também das coisas da saúde. E quero aproveitar, encerrar essa minha fala inicial do dia de hoje, para convidar todos os deputados e deputadas, para convidar todos os paranaenses que nos acompanham, pelas mídias da nossa querida Assembleia Legislativa do Paraná, que amanhã nós temos a décima reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Covid-19 no Estado. Amanhã nós estaremos discutindo saúde mental, até porque o Covid, nesses tempos de incerteza e com todos os seus impactos, agrava muito a questão da saúde mental. Nós também estaremos discutindo a retomada da economia, no que diz respeito a turismo, com representantes dessas categorias. Estaremos também discutindo a questão da visão religiosa no processo, com a presença do pastor Amaro, nosso deputado, que fala lá pelos evangélicos, do Padre Zé Aparecido, que fala lá pelos católicos. Também teremos o doutor Osvaldo, que é diretor da Adalto Botelho, que é um hospital público que discute as questões da saúde mental, muito qualificado. de um psicólogo, que também é extremamente importante a visão do profissional da psicologia, e de uma série de representantes do setor de turismo. É um setor que sofreu muito o impacto da pandemia aqui no Estado, no Brasil e no mundo, e que a gente precisa trabalhar bastante aí a questão dessa retomada e ver como nós, deputados estaduais, podemos estar apoiando. Então, vida longa, parabéns à família Erastinho, parabéns ao Paraná, parabéns ao Brasil, por esse hospital oncológico, pediátrico, parabéns Londrina, pelo novo prédio do SAMU, que homenageia um grande homem, e espero vocês amanhã na reunião da nossa frente parlamentar. Muito obrigado, presidente.